O que eu quiser, eu tinha roupa pra você E a maior função de amor, eu te recriei Só pro meu prazer, só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu venho agora, com essas insinuações Os teus efeitos, ou de algum medo normal Será que você, é nada que eu penso? Também se não for, não faz mal Não faz mal não, dois dias se completam O nosso amor é de eterno Eu te imagino, eu te conserto, posso ser mais o que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior função de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora, com essas insinuações Os teus efeitos, ou de algum medo normal